E é a Auto 7 Class neste final de mês de agosto e já começando o mês de setembro, campanha espetacular, facilidades para você comprar o seu carro novo com apenas R$ 1.500 de entrada, apenas R$ 1.500 de entrada. Você pode parcelar no cartão de crédito em 4 ou 5 vezes e pagar a primeira parcela só daqui a 6 meses. É só no carnaval, fácil demais, é só aqui na Auto 7 Class. Anote o telefone 1534122222 ou a sua mensagem no WhatsApp. Tamar, quero mandar uma mensagem para você, esclarecer alguma dúvida. Anote o WhatsApp, é 15991754943. E é fácil demais, abrir a carteira, pegar o CPFRG, montar a sua proposta. Aqui o seu crédito é aprovado na hora, é só na Auto 7 Class. Então vamos lá, Cris. A primeira oferta é o C4 Hatch Flex 2010, motor 1.6, ar-condicionado, conjunto elétrico, carro completíssimo. Está na campanha, está na campanha, entrada apenas R$ 1.500. E a primeira parcela só daqui a 6 meses e você vai pagar apenas R$ 550. R$ 50, é fácil demais, então ligue agora, ligue agora para a Auto 7 Class. Polo Sedan 1.6 Flex, ano 2007. Carro com direção hidráulica, conjunto elétrico, aquecimento, ar-condicionado. Completo, completo esse Polo Sedan. E a entrada é apenas R$ 1.500, apenas R$ 1.500. E a entrada e a primeira parcela só daqui a 6 meses e você vai pagar R$ 550. A primeira parcela é só no carnaval, é aqui na Auto 7 Class. Vamos lá, Cris. Outro carro super econômico é o Fiat Uno Economy Flex 2013, motor 1.0. Está na campanha, está na campanha Auto 7 Class. Entrada R$ 1.500, apenas R$ 1.500. E a primeira parcela, R$ 550 e é só daqui a 6 meses. Não é fácil, amigão? Você que está acompanhando, é fácil demais, então pegue o telefone, ligue agora para a Auto 7 Class. Quer um utilitário? Olha só, picape Corrê da Ford 1.6, ano 2010, entrada R$ 1.500. Itamar, não tenho R$ 1.500 agora. É fácil. Cartão de crédito, amigão. Parcelo para você em 4 ou 5 vezes, sem juros. E você vai pagar a primeira parcela deste utilitário, só daqui a 6 meses e apenas R$ 550. É fácil, Cris. Até o Cris vai comprar, hein? Fácil demais, fácil demais. Vamos lá. Olha só, na sua tela agora é um Siena Fireflex 2011. Direção Hidráulica, Conjunto Elétrico e está na campanha do mês. Comprar o seu carro sem nenhuma comprovação de renda, apenas CPF RG. Entrada super baixa é apenas R$ 1.500, apenas R$ 1.500. E a primeira parcela, só daqui a 6 meses, é só, é só em fevereiro. Isso mesmo. E você vai pagar a primeira parcela R$ 550 e sair de Siena aqui da loja. Mais um utilitário para você é a Saveiro. Isso aí, Saveiro 1.6 Flex 2012. Está na campanha do mês. Olha só que picape, hein? Acabamento interno, a carroceria, a lataria do carro. Perfeito, perfeito essa picape. Entrada, R$ 1.500 de entrada. Apenas R$ 1.500 de entrada. E a primeira parcela, só daqui a 6 meses. E simplesmente você vai pagar R$ 550, apenas R$ 550 só no Carnaval. Só no ano que vem. É só na Auto 7 Class. Outro carro é este Gol Geração 4 2011. Motor 1.0 Flex. Entrada apenas R$ 1.500. E a primeira parcela, só daqui a 6 meses. E você vai pagar apenas R$ 550. É fácil demais. Então vamos lá. 15-3412-2222. Ou mensagem no WhatsApp 15-99175-4943. E muito mais no site. Acesse autosetclass.com.br. E olha só, vamos lá Cris. Unix. Unix LT 2015. Motor 1.0. Completo, completo. Ar-condicionado, aquecimento. Completíssimo, completíssimo. A Auto 7 Class tem o melhor e o maior. Estoque de seminovos de todo o interior paulista. Venha para cá. Venha trocar o seu carro. Aqui você tem a melhor avaliação. A melhor avaliação da sua moto na troca. Então não perca. Este Unix LT 2015. Completo, completo. Está querendo um carro automático. Câmbio automático. Olha só. Honda Fit LX 2010. Câmbio automático, ar-condicionado, conjunto elétrico, aquecimento, desembaçador e limpador traseiro, rodas de liga leve. Completo, completo este Honda Fit LX. Preço da semana, R$ 37.900. Mas você que ligar agora e quiser comprar este carro, tem desconto para você? Tem desconto. Ligue agora. 15-34-12-22-22. Ou acesse autosetclass.com.br. Você pode montar a sua proposta no site. Preencha os seus dados no campo ficha de cadastro. São quatro vendedores web aqui na loja. Vão dar retorno para você na hora. Aprovar o seu crédito na hora. É muito fácil. Ou venha para a Autosetclass. É no coração de Sorocaba. Rua 7 de setembro, 328. Autosetclass é a sua garantia de um bom negócio.